Algo me dirá desta história misteriosa nascerá Não conheço essas paragens que clarão Me carrega, me empurra, desconcerta a razão Corro sem parar nessas trilhas sem controle e sem lugar Tudo ou nada me sussurra o coração Bate pedra, bate lua, bate chão Vamos contra o sol e o cavalo não respeita a minha voz É encanto, é magia, não sei não É certeza que um vento louco atrás vem Tarde de um azul, mas o céu chorando Galhos rebentando que não machucam Sensação que não conheço Sonho de amor Algo me dirá desta história misteriosa nascerá Tudo ou nada me sussurra o coração Um chamado desconcerta a razão Só sei que sinto a cor do teu olhar Me deixo carregar por onde for Me agarro na loucura da visão Fantasia, alegria e pura maravilha Algo me dirá desta história misteriosa nascerá Não conheço essas paragens que clarão É o amor que me faz pleno coração Joga o laço, pego o laço, pego o laço da paixão Viva a vida com o laço na paixão Joga o laço, pego o laço, pego o laço da paixão Joga o laço, pego o laço, pego o laço, pego o laço Música Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Obrigado.